Chora, o sol se apagou, ali está o amor, o meu salvador, seu corpo larga a luz, seu sangue levou, eu sinto ele aqui, o verso do pecado, ele levou, ele levou, ele levou, ele levou, agora é isso que ele deixa pra cantar aqui, cante! Deus saiba para onde o céu, se o sol se apagou, tem trevas em outro caminho, Deus saiba para onde o céu, se apagou, ele levou, ele levou, ele levou, ele levou, ele levou, ele levou, Deus saiba para onde o céu, se apagou, ele levou, ele levou, ele levou, ele levou, ele levou, Deus saiba para onde o céu, se apagou, ele levou, 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 ele lev Amém. 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 Amém.